Moça linda, por favor, guarde tudo, cuida a tarde É um rapaz, dá vergonha de dizer o que disseram de você Mas ouça Não, é diferente, todo ano a gente sente uma nova emoção Um novo carinho com o público E a questão de repertório, a gente sempre tenta também renovar E sempre uma nova experiência A emoção é de uma grande, assim, nostalgia Toco no Mossoró, Cidade Junina, desde 2018 E retornar aqui é retornar a todas essas memórias, a todos esses momentos E formar novos momentos para que na minha próxima volta eu também me lembre deles A expectativa aqui está a mil, né, muito emocionada Já participando aqui pela primeira vez, aqui desse grande evento Que é, abrange toda a região e já é um evento nacional, né Já me apresentei várias vezes no palco da estação E hoje uma grata satisfação Está aqui no palco do Cidadela Que tanto curti dos outros anos atrás E hoje está em cima do palco fazendo a festa para vocês Maravilhoso estar aqui em Mossoró Essa segunda fase é uma fase onde você distribui festa por todos os polos Estação das Artes, o Cidadela, ficou linda a Cidadela Eu sou suspeito em falar, mas eu achei maravilhoso Esse ar pitoresco de cidade do interior As gambiarras de luz, as bandeirinhas Lembra a infância quando a gente brincava com o São João Música